Valéria, você como presidente do júri, queria que você me falasse do nível das quatro finalistas. Você acha que o samba, as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de São Paulo estão bem representadas neste concurso? Prazer novamente poder estar aqui participando desse carnaval. Vocês estão de parabéns, as escolas, eu acho que a produção, as meninas são lindíssimas. Eu acho que o conjunto da obra, assim, é um colírio para os nossos olhos, né? E as meninas sambam bem, elas têm corpo lindíssimo, né? E ela, sem dúvida, a vencedora vai ser uma grande representante aqui do Caldeirão do Carnaval. Muito bem, vamos então, tá assinado já todo mundo? Aviso que tanto pra Liga de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, as cédulas estão devidamente assinadas por cada um dos jurados. E estará à disposição, queria recolher. Dani, pode recolher, por favor? Enquanto nós estamos somando o resultado, Valéria Valença, por favor. Você não tem como você passar aqui, não dá a sambadinha pra gente. Ah, o som do tema do Carnaval da Rede Globo. Essa eterna Globo, beleza. Ó, Valéria Valença, no Caldeirão. E aí O que é o clareiro? Hoje a festa é na avenida No Carnaval da Globo Feliz eu tô de bem Com a vida vem a dor Vem Vem Deixa o meu samba te levar